PC Ventura Jogos apresenta E é no bano que se aprende E é perdendo que se ganha E assistindo tutoriais assim O cientista aloprado De cabelos desgrilhados Assiste As nossas aventuras As nossas aventuras As nossas aventuras As nossas aventuras E aí pessoal do Youtube, vocês estão aqui no canal PC Ventura Jogos Meu nome é Clayton, eu sou o criador desse canal E hoje eu trago pra vocês uma dica bem interessante sobre Steam Hoje eu mostro pra vocês como jogar quase todos os jogos da Steam com controle E sem ter que usar emulador, tá? E de antemão eu já vou pedir pra que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal Compartilhe o vídeo e também deixe aí o seu comentário, ok? Então não se esquece aí de ajudar o canal também Então é o seguinte pessoal Antes da gente começar esse tutorial Eu tenho que explicar algumas coisas que são muito importantes E peço a vocês que assistam o vídeo até o fim Porque tem alguns detalhes Que se vocês não seguirem, não vai dar certo Então é o seguinte, ó Vou explicar uma coisa pra vocês Quando você vai comprar um jogo na Steam Por exemplo, esse aqui, ó Qualquer um dos jogos que você for comprar na Steam, você tem que ver uma coisa Você vai descer aqui embaixo E você vai ver se ele tem compatibilidade total com o controle Tá vendo? Esse aqui tem Aí você deve estar pensando Poxa, eu já vi essa informação aqui Dizendo que o jogo tem compatibilidade total com o controle Só que quando eu vou jogar o jogo O meu controle não funciona E eu vou explicar daqui a pouco porque o seu controle não funciona E vou mostrar como é que ele vai funcionar Mas digamos que você já comprou o jogo e ele está na sua biblioteca Então vamos ver aqui em biblioteca Eu vou escolher aqui, ó O Just Causing 3 Tá? Aí você escolhe o jogo que você quer saber Se ele tem compatibilidade total com o controle, né Que você já comprou o jogo e tal Aí você vai vir aqui, ó Vai procurar aqui, ó Página da loja Aí ele vai lá pra página da loja do jogo A gente vai descer E esse aqui também tem compatibilidade total com o controle Mas nem todos os jogos tem compatibilidade total com o controle Como é o exemplo desse aqui, ó Esse jogo aqui, ó Vou clicar aqui nele Vamos descer aqui, ó E ele vai dizer aqui, ó Compatibilidade Compatibilidade parcial com o controle Ok? Então essas são as informações que você tem que saber Antes de comprar um jogo Ou quando você já tem o jogo na biblioteca Pra você saber se seu jogo realmente vai funcionar com o controle Tá? Bom, você já sabe dessa informação E agora você diz Poxa, tem essa informação Mas o meu controle ainda não funciona Então, pra que o seu controle, ele funcione Você precisa ir no modo Big Picture e configurar o controle lá E o controle só vai funcionar dentro do modo Big Picture Se você sair do modo Big Picture Mesmo que você tenha configurado o seu controle lá Ele não vai funcionar Então vamos fazer isso aqui na prática Então vamos clicar aqui, ó Nesse controle E agora a gente tá abrindo aqui o modo Big Picture Que é um modo que simula como se fosse a interface de um videogame mesmo De um console Então já estamos aqui no modo Big Picture E pra que o nosso controle funcione A gente vai ter que configurar ele aqui pelo modo Big Picture, tá? E lembrando, só vai funcionar quando você estiver no modo Big Picture Se não, você vai ter que usar emulador Então vamos clicar aqui na engrenagem Aí depois que você clicou na engrenagem Você vai vir aqui, ó Configurações Gerais Então, estando aqui nessa tela A gente tem que entender algumas coisas, ó Primeira coisa Se você for jogar com o controle genérico Então você vai ter que marcar essa opção, tá? Essa opção Mas, se esse controle genérico Ele for um controle genérico sem fio Então você vai marcar essa daqui também, tá? Porque essa opção É pra desligar o controle Quando você não estiver mais jogando Mas caso você não veja necessidade De o controle ser desligado automaticamente Depois que você parar de jogar Você pode desmarcar Isso aqui não tem muita influência, tá? Nem precisa usar essa opção se você não quiser Então digamos que o seu controle é genérico Aí você fala Não, mas eu tenho um controle de Xbox, tá? Que eu quero usar no meu PC Então você vai ter que usar essa opção de cima Vai desmarcar essa e vai usar essa opção de cima aqui É muito importante marcar essas opções corretamente Aí você fala Não, eu não tenho um controle de Xbox Mas eu tenho um controle DualShock 4 Aí você vai marcar essa opção, ok? No meu caso, o meu controle é um controle genérico Então eu tenho que marcar essa opção aqui, ó É ativar a configuração de controles genéricos, tá? Aí depois que você fez isso Você vai vir aqui, ó USB Joystick, tá? Então é aqui que a gente vai configurar o controle Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a câmera agora Pra vocês verem o meu controle É um controle genérico, super simples, baratinho Tá? Deixa eu ativar aqui a câmera Vocês devem estar vendo o meu controle agora Tá aqui o meu controle, ó E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó Nessa opção aqui, USB Joystick Pra gente configurar os botões do controle, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui E aqui a gente tem que configurar certinho Porque se a gente configurar errado E salvar O único jeito de a gente conseguir Resetar o controle é Desinstalar no Steam, tá? Caso você tenha esse problema Eu vou deixar um vídeo na descrição Caso você tenha configurado errado, tá? Aí vocês vão saber como resolver Então é o seguinte, ó Tamo aqui na tela O que a gente vai fazer pra configurar? Simplesmente é só apertar o botão Que eles estão pedindo lá, ó Então ele pede pra apertar o botão 3, ó Ó, eu vou apertando Em cima Entendeu? Só configurando A gente não tem esse botão do meio Então o que a gente faz? A gente vai pegar aquelas teclas direcionais E vai descer pra baixo O próximo botão que eu vou apertar Esse aqui, ó Eu vou apertar todos os botões que ele pedir Esse aqui a gente tem que apertar, ó Apertar Aqui é o som de cima Esses daqui, ó Superior Ele fala que é superior Tá vendo? Aí vem esses daqui Ó Pra cima Esquerda Baixo Direita Aqui a gente vai jogar pra Esquerda Tá, ó Esquerda Cima Mesma coisa aqui, ó Agora a opção de baixo Pronto Acabou Agora a gente vai soltar o controle E vai fazer o seguinte A gente vai pegar o mouse, ó E vai salvar Caso você tenha feito errado É só você vir aqui e redefinir, tá? Mas isso antes de você salvar Como o controle tá certinho Então eu vou apenas salvar Pronto Aí eu vou colocar um nome no controle Tá? Vou colocar aqui Você pode colocar o nome que você quiser Tá? Coloca assim mesmo Sim Enviar Acabou O controle tá salvo Pode acontecer do controle Ele sumir, tá? Às vezes acontece isso aqui Vou tirar o controle Só pra simular pra vocês O que às vezes acontece Ele some Depois que você configura Às vezes No meu caso não sumiu agora Mas pode acontecer Então você vai tirar O controle do USB E vai colocar novamente Ele vai aparecer de novo Olha lá Apareceu de novo Tá vendo? E ele tá configurado Ok? Ó Eu vou mexer aqui Pra vocês verem Olha lá Ele tá me obedecendo Tudo bem, pessoal Agora a gente vai procurar aqui Um jogo na biblioteca E vocês vão reparar Ó Que conforme a gente vai navegar Na biblioteca Você É Coloca ali em cima do jogo Essa opção aqui Ó E você vai ver que tem o desenho De um teclado, tá? Ao invés de um controle Então isso quer dizer Que esse jogo pode Ele é parcialmente Né? É Ele pode funcionar parcialmente Com o controle, tá? Então Pode ser que funcione Pode ser que não, tá? Ó Tá vendo? Esses daqui já não dão suporte Do Batman também não Agora esse jogo do Darkseid Já dá suporte Como vocês estão vendo Você vai ver que tem um controle E tem ali um sinalzinho de verde Dizendo que é aprovado Para controle Tá vendo? Isso aqui também Ó Então o que a gente vai fazer? A gente vai escolher aqui Um jogo aqui Para a gente jogar Para mostrar para vocês Ó Pronto Eu tô aqui nos jogos da Lego Eu vou escolher Esse jogo aqui O Avengers E uma coisa que a gente tem que fazer Antes de entrar no jogo É isso aqui Que eu vou mostrar para vocês Para que o controle Funcione perfeitamente Você vem aqui Ó Gerenciar jogo É Clicou Agora você vem aqui Ó Opções do controle Clica aqui E pode ser que essa opção aqui Ó Ela esteja desmarcada Então se estiver desmarcada Você vai marcar E vai dar ok Aí o controle Ele vai funcionar Perfeitamente Com o seu jogo Vamos voltar Opa De novo Tal E aí é só Entrar no jogo E jogar Tá Ele vai iniciar aqui Para a gente ver E bem pessoal Agora eu tô aqui ó No jogo já E o controle Ele funciona perfeitamente Ó Troca de personagem Jogo bombas Né Dou tiro nas coisas Ó Eu posso correr ó O Lego Ele não tem uma boa câmera Por que Pegar um Tacx Aqui ó Não deu certo Deixa eu jogar perto do Tacx Chegar mais perto É igual GTA Tem que chegar perto E essa configuração Serve para qualquer jogo Que tenha compatibilidade total Com o controle Essa configuração Vai servir Tá bom Qualquer jogo Você vai poder jogar Com o controle Se tiver compatibilidade Se tiver compatibilidade parcial Pode ser que funcione Pode ser que não Tá Aí vai Aí você não tem que fazer o teste Ok Mas Na maioria dos jogos Com a compatibilidade total Funciona certinho Nem precisa usar emulador Como vocês estão vendo Então funciona perfeitamente A gente tá aqui em Nova York Ó Ele tá irado né Porque ele é nervoso Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Vou pedir para que vocês Deixem aí um joinha Deixa aquele gostei Tá Para estar ajudando aí o canal Ok Então pessoal Eu desejo para vocês Tudo de bom E até os próximos vídeos Tchau